Estamos de volta, e agora sim, voltamos pra ficar, rapaziada. Vamos conversar sobre algumas coisas aqui. Acho que nada mais justo do que conversar no meu retorno sobre o motivo de eu ter ido embora e por que eu tô voltando agora, né? Vou ser direto ao ponto. Boa tarde, chato. Boa tarde, cabelo. Tava com saudade. Eu tava muito... Ano passado, né? Eu tava trabalhando em muitas coisas ao mesmo tempo. Lai, velho, você tá bem por dias que... Tava escrevendo livro, tava dirigindo o jogo, ainda tô. Tô escrevendo livro e dirigindo o jogo. Tava fazendo live todos os dias, tava dormindo muito pouco. Tava fazendo calamidade, né? Calamidade era uma parada completamente nova, indo pro estúdio, fazendo muitas coisas, tava sendo uma maluquice. E aí começou... Tive um dia ruim, tive um dia ruim. Muito boa noite. E aí começou a acumular um monte... Furamos a bolha, né? As pessoas começaram a descobrir... Voltamos, let's go. Outros estilos de live. Nossa, que saudade. E aí... Eu senti que... Quer saber? Deixa eu focar nas paradas que eu tô curtindo fazer, que eu tô amando fazer. Porque eu tô meio exa... Eu tava no famoso, né? O... O tão famoso burnout... De... De lives. Eu tava fazendo meio que... Só seguindo em frente, assim, porque eu... Porque tava... Porque é o que eu sempre fiz. Aí eu parei... Comecei a repensar, comecei a tentar analisar o que que... O que que de fato eu tava querendo fazer. E aí hoje... Que saudade, Selby. Te valeu por voltar. Hoje, eu voltei... E aí cê vai... Cês... Agora cês vão tentar entender a parada que... Agora que vem a maluquice. Bem-vindo de volta, camarada. Qual a diferença de quando eu voltei pra hoje? Ainda tô dirigindo meu jogo. Ainda tô fazendo meu livro. Ainda tô trabalhando no RPG. Tô trabalhando em mais coisas ainda do que isso. E aí eu vou fazer 24 horas de live por dia. Não tinha saído pra descansar? Voltei quatro vezes pior. Mas eu... Tinha uma epifania. Tinha uma epifania. Eu percebi que eu... Caguei. Por o que as pessoas falam de mim. Eu caguei por o que as pessoas... Têm a dizer ou não. Ou a opinião que elas têm sobre o que acontece uma vez em uma live que elas não assistem. E um clipe aleatório que elas pegaram que furou a bolha do Twitter. O Twitter nada mais é do que uma realidade paralela que não existe. E eu tenho a minha própria realidade. Eu criei o universo inteiro pra jogar RPG. A diferença do Twitter pro meu RPG é que quando acaba o episódio... Eu aceito que na minha realidade nada vai ter acontecido. Enquanto o Twitter acredita que aquela realidade existe. Ambas são fictícias. Eu caguei. Esse é o meu mundo. Eu vou... Mano, o mindset aqui é outro agora. Que saudade que eu tava divertindo. A gente vai ficar 24 horas fazendo o cacete que eu quiser. Porque a live é minha. E a gente pode produzir o que eu quiser. A gente vai... Eu vou poder trabalhar em live. A gente vai poder... Trabalhar juntos. Ou ouvir música. Jogar videogame. Dormir. Ver vídeo. Tanto faz. Essa é a minha casa. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. E nem vocês. Uma maluquice. Uma doideira que eu percebi com o tempo. É que... Se você analisar o meu histórico na internet... Eu sempre fui muito... Te manda salve. Salve, Casimiro. Caralho. Casimiro, inclusive... Porra, o homem virou uma lenda desde que eu saí. Tudo graças ao... O meu vídeo lendo minhas regras. Se ele não tivesse feito aquele vídeo, ele nunca teria saído dos... Eu volto. Dez mil seguidores. Todo mundo sabe disso. Finalmente o chat. O que eu percebi... Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei. Na minha tra... Na minha... Que susto. Achei que tinha uma pessoa na minha porta. Na minha trajetória na internet... Eu sempre tomei... Você foi muito criticado por vários motivos e muitas vezes as pessoas estavam certas. É porque eu sou... Eu faço merda. Fazia... Fiz muita merda mesmo. Algumas coisas eu acho que foram injustiçadas. Outras... Não. Outras... Eu assumi as merdas que eu fiz e a gente segue em frente. A parada... Eu vou dar meu cu... Eu vou dar meu bucetão. Não é isso que ele acabou de falar. Eu inauguro... Boa tarde, o céu... O que a gente precisa... O que a gente precisa ter em mente... É que quem vive de passado é curador de museu. Eu não sou... Eu não sou definido pelos meus erros. Tamo de volta. O que que é o buraco? O buraco é o buraco que ficou quando eu saí. Que eu saí da internet. Eu sempre olhava pra lá e tinha um buraquinho. Um pedaço que faltava. Que eu sentia... Não, alguém uma hora vai preencher esse buraco. Alguma hora alguém vai entrar ali... Estava com saudade de meu papai. E vai preencher esse buraco. E passava o tempo. E ele continuava lá me chamando. Eu falava... Não, céu, bicho. Boa noite. Tem que ser seu. Esse é o seu buraco. Volta pra cá. Não aguentei. Eu voltei pro buraco. E aí eu vou cada vez mais fundo. Eu entrei no meu buraco. Eu não saio mais. Lisboa. Então, continuando com o que eu tava falando. Eu sempre fui muito criticado por vários motivos. E uma das críticas mais malucas que eu sempre li... E uma das paradas mais bizarras que era uma das coisas que mais me angustiavam era... Nossa, os fãs do Cellbit, as pessoas que assistem ele... São a pior comunidade da internet. São extremamente tóxicos. E eu sempre senti que era exatamente o oposto. A gente sempre tomou tudo quieto. A gente sempre foi zoado por usar emotes de Better Twitch TV. A gente sempre foi zoado por curtir RPG. Por fazer qualquer outra coisa. Por curtir jogo indie bizarro. E a gente nunca falou nada. A gente nunca ativamente atacou ninguém. Eu nunca abri uma live e falei... Mandem esse cara tomar no cu. Vão lá no chat dele e encher o saco dele. Só fiz isso uma vez na minha vida inteira. Que eu ataquei abertamente uma pessoa. Que foi em 2016 no vídeo de Minecraft. Foi a única vez na minha vida que eu abertamente... Ataquei alguém. Mesmo assim... A minha comunidade sempre... As pessoas aqui sempre foram vistas como tóxicas. Eu não entendi elas. Você pode me considerar tóxico. Porque às vezes eu sou meio arrombado mesmo. Esse é o meu jeito. É o meu charme. É o meu tempero. Mas falar isso das pessoas que me assistem é só maluquice. E a gente sempre tomou quieto. Mas eu falei, quer saber? Que se foda. Eu vou fazer a minha parada. E quem curte, quem entende, que é todo mundo que sempre esteve aqui. Vai continuar assistindo. A época que o Twitter entrou em choque com o clipe onde eu bani o cara. E entraram em choque porque eu falei o termo bleb. Que é um termo que é meme da Twitch gringa há séculos. Eu me assustei um pouco. Mas aí eu percebi que caralho. Não teve uma pessoa que assistia minhas lives que ficou puta comigo. É só gente que não me consome. Por que eu estou tentando convencer essas pessoas? Por que eu estou tentando agradar essas pessoas? Elas não me assistem anyways. Elas não... Tipo... Óbvio que isso não justifica eu ter ficado putinho e... E tive um... Um momentinho. Ah, estou bravinho. Beleza. Aí está certo mesmo. Já pedi desculpa. Eu estava bravinho. E vai acontecer mais. Agora. Se você está aqui para pegar clipe e tentar tirar de contexto... Você vai ter, mano... Trinta e seis horas e meia para me assistir. Você vai ter a minha vida inteira. Assiste aí. Dá sub para aumentar. Cada sub que vocês derem é um minuto a mais de chance de eu fazer merda. Gabi te amo. Vambora. Vambora. Estou me tornando uma máquina de conteúdo para você que me odeia. Me dê um sub. E aumente a chance de me cancelar. Essa é... A nova estratégia de marketing. A nova meta da Twitch. Bem-vindo de volta, rapaziada. E agora... Eu tenho que ser honesto. Eu também... Eu saí da internet... E eu realmente saí da internet. Eu estou por fora de muitas coisas. Socorro. O que a gente tem de novidades? Ah, tá. Primeira coisa que eu preciso tirar do caminho. O grande problema que aconteceu nos últimos meses. Está todo mundo falando. Porra. Assunto global. Não tem como. Vou passar rápido. Gerou uma grande discussão ao redor do mundo. Esse Big Brother está muito ruim. Está uma voz desse Big Brother. Nossa senhora. Que Big Brother terrível, cara. É isso. É acima deles. Vamos embora, cawezão. Nossa, Big Brother. Mano, eu... O que dizer? Eu pensei. Pô, agora que eu não estou streamando. Eu vou poder assistir o Big Brother. Porque o Big Brother passava no horário que eu streamava, cara. Vou assistir o Big Brother. Foi só eu sair da internet que as coisas começaram a dar errado. Vocês perceberam? Está tudo bem, rapaziada. Eu estou de volta. Arthur chato pra caralho. O pior é que o Arthur, ele teve uma jornada interessante onde eu estava com ele ali até a parada da Jade. Eu estava com ele. Eu estava tipo, não, porra. Realmente o cara está... Ele tem uma razão ali. A mina está puxando o pé do cara porque ele não deu parabéns. Pelo amor de Deus. Quem que faz um negócio desse? Só que eu acho que... O problema... Acho que o problema do Arthur não é nem o Arthur, exatamente. Eu acho que é só... Sei lá, mano. Eu acho que o problema desse Big Brother... Foi que a produção não conseguiu baixar um elenco interessante. Então eles tiveram... O que aconteceu foi... A produção do Big Brother pegou... Quatro personagens... E... Dezoito NPCs. E aí saíram três personagens no primeiro mês. Aí ficou um personagem na casa. Aí não tem mais o que acontecer. Para anunciar que eu ia voltar para a Twitch, postei um buraco do Junjito. Gosto muito das histórias do Junjito. E eu estava me sentindo com a internet da mesma maneira que os personagens da história do Amigara Falls... Meu pai amado. Que é CDBs. Falts, da Amigara Falls. Se sentem em relação ao buraco. Se sentem atraído. Você sabe que vai dar merda, mas você quer muito entrar. E aí... E eu fiz questão de não pedir para nenhuma pessoa da minha equipe desenhar. Porque aí... Fica claro. Não tem nada a ver com RPG. Eu propositalmente não quis me planejar muito. Ficar fazendo um cronograma muito complexo de... Das oito até as... Tal. Eu faço tal coisa e aí tal coisa. Eu estou... Eu estou indo... Mano, é uma live enorme. E é para compensar um pouco também esse Big Brother que foi uma bosta. Agora você tem um Big Brother... Com o homem mais interessante do Brasil. O Lobinho. E o dono dele. Mas a minha... Nossa, mano. Talvez isso vá mais longe do que eu estou planejando. A minha ideia é que pelo menos a primeira stream agora... Essa, né... A primeira... A primeira leva de eu acordado... Eu vou tentar ir o mais longe que eu puder acordado. Então talvez a gente tenha uma live de 24 horas aqui pela frente ainda. Tem coisa para caralho para fazer. E saudade, céu. Tem coisa para caralho para a gente ver. Jogar. Mano, a gente tem todo o tempo do mundo. E não tenho mais a pressão. Cadê o bolinho? Tá com o SDD. A verdade é que... Essa parada de streamar... Que saudade, mano. Streamar não é uma grande coisa. Não é uma grande criação de conteúdo. Eu estou sentado na minha cadeira conversando... Boa noite. Que saudade. Tem gente que está sentado na cadeira deles conversando também. É só, tipo... É um grande rolezão. Está todo mundo só trocando ideia. É difícil determinar isso. Mas depois que eu comecei a considerar... Live não ser trabalho. E as paradas que eu produzo fora de live. O ordem e as coisas como trabalho. Fica muito mais leve, tá ligado? E aí eu posso trabalhar em live. O que significa que streamar não é necessariamente trabalhar.